Então, pessoal, o vídeo de hoje foi inspirado no nosso carnaval que nós passamos todo ele aqui nesse cantinho, no nosso quarto. A gente acha que todo casal tem que ter um espaço especial pra poder passar o tempo, né? Aí vocês, de repente, vão pensar Ah, claro, Marcel, vai ser o quarto, né? Porque o quarto é lugar de quê? É, todo mundo só. Acho que todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas pensa logo o quê? Quarto, lugar de fazer coisinhas. E aqui com o Casal 20 não é tanto assim, né? Também, né? Também, né? Porque além de dormir e fazer sexo, o nosso quarto também é um refúgio, né? Que a gente tentou montar pros dias em que a gente quer ficar sozinho, em paz. E a gente vai contar pra vocês um pouco sobre como nós montamos esse espaço, né? Primeira coisa, o nosso quarto é o único lugar da casa que tem... Ar-condicionado, gente, né? Porque não dá pra ter ar-condicionado em todos os lugares. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho no fundo, perdoa a gente, mas hoje vai ser com ar-condicionado. Além disso, a gente projetou o nosso quarto pra ter um banheiro, né? Pois é, gente. Nesse banheiro aí, vocês já viram nas fotinhas, né? Que eu coloco, né? Na projeção, o Marcel fez a minha vontade, que foi colocar lá a nossa banheira de hidromassagem. 100% banheiro. Pô, cara, que coisa melhor do que você ter o teu quarto parecido com um quarto de motel, o mais aconchegante que isso é impossível. Outra coisa que a gente fez questão de fazer aqui nesse espaço pra ficar bem aconchegante é a nossa cama. A gente sempre teve uma cama, né, amor, muito... Ai, nossa, a cama era horrível, gente. Horrível, então, não, vamos investir num negócio bom. E a gente comprou uma cama queen size, tá legal? Que é bem largona pra ficar bem à vontade. É, a gente queria um tamanho queen size, mas se vocês olharem aqui as laterais do quarto, né, vocês vão observar que o quarto não é tão grande, né, senão só ia caber... E também a queen size também tem os lençóis, todo o jogo de cama é muito caro, então não rola. E difícil de achar, né? É difícil de achar. Outra coisa bacana, né, que a gente tem aqui no nosso quarto é uma iluminação bem especial. Não sei se vocês estão vendo lá atrás, tá aparecendo no vídeo, tá assim, que são umas lâmpadas de cor amarelada. Essas lâmpadas, elas são mais aconchegantes, eu não sei se vocês sabem disso, mas não é legal você colocar no seu quarto aquelas luzes muito fortes, né, muito claras. É, pra entrar no quarto e entrar no clima, então é bom realmente ter uma outra iluminação, né, amor? Inclusive, eu acho que esse tipo de lâmpada é até bom pra leitura, não é, Dani? Tem um lance desses também, né? Olha, gente, eu leio aqui bastante, eu gosto dessa luz aí. Nesse dia de calor insuportável, né, você tem a vontade de ficar num lugar que seja agradável, aconchegante, confortável, e como eu falei, aqui não é só lugar de fazer amor, e de dormir. É nesse quarto que a gente tem várias ideias aqui pro canal, e que a gente planeja aí várias das nossas viagens, sendo que o quarto não é o único local da casa, né? Não, nós temos outro local que a gente vai mostrar aí num outro vídeo pra vocês, tá? E vocês vão conhecer um pouquinho da rotina do Casal 20, mas aí é um próximo programa. É um próximo programa, né, que a gente vai mostrar um outro espaço nosso. Além disso, aqui no quarto nós temos outras coisas. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Vamos lá, então. Aqui, gente, esse aqui é o meu computador, que foi, Daniel. Ah, gente, eu dei de presente pro Marcelo, porque ele merece muito, né? Esse aí é meu computador, olha o telão, pra cego, claro, né? Olha aqui pra cima, gente, nós temos aqui a nossa TV com a Netflix, que é... Ah, isso é tudo de bom, gente, isso é maravilhoso. Gente, cama queen size, computador, Netflix, tudo dentro do quarto, com ar-condicionado. Traz felicidade. Traz felicidade. Além disso tudo, é importante também, hein, na hora de fazer o projeto do quarto, nós colocamos uma tomada de cada lado da cama, pra quê, gente? Carregar o telefone celular. A gente também tem aqui do lado uma rede de internet bem forte, né, pra gente poder pegar a internet aqui no quarto, né, e ficar à vontade. O que é isso, Daniel? Doutora, agora que eu venho. E eu quero mostrar pra vocês o doutor que o Marcelo me deu de presente, né, que é uma das tatuagens que eu tenho, a principal. Mas, enfim, ele é muito fofo, depois eu mostro os outros bichinhos pra vocês. Gente, isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas é tão fofo que merece entrar no vídeo. Claro que tem. O quarto também tem bichinhos que estão no outro quarto, mas eu tirei, vai ficar mais agradável pra mostrar pra vocês. É, ficou mais fofo assim, né, que tem uma bicharada, que vocês viram. Só que os bichos que ficam na nossa árvore de Natal, já viram o vídeo da árvore de Natal? Vou mostrar aqui. Bota aqui em cima o vídeo da árvore de Natal, dê uma olhada aqui, tá legal? Gente, conta pra gente aqui nos comentários se você, casal, tem algum lugar na sua casa especial, onde vocês são amor, conversam, fazem planos, onde vocês se sentem à vontade. Lembrando, não é só lugar de dormir e fazer amor, tá? Um lugar, assim, aconchegante, que tenha muito, assim, o quê? É o cantinho que você se sente bem, que você, enfim, se sente à vontade de falar coisas só de vocês, um cantinho só de vocês. Então, eu acho que o cantinho bacana é aquele onde você passa o dia inteiro e você não vê o tempo passar, tá? Conta pra gente aí nos comentários. Se vocês gostaram do programa, deixa aquela curtida federal, tá aqui do lado da Dani. Se inscreva no canal, é aqui do meu lado. Sigam a gente nas redes sociais, porque tem foto a semana inteira que a Daniela tá sempre lá alimentando, Instagram, Facebook. É isso aí, né, amor? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um pouquinho da nossa intimidade. E, como sempre... A gente vê vocês no próximo programa. E vamos lá, Daniela? Vamos lá. Um, dois, três e partiu!